A capa do CD do Paulo Silvino, por favor. Entra mais, dá pra entrar mais? Não dá pra entrar mais? Olha que beleza. Paulo Silvino, vem explicar isso aqui. Paulo Silvino, vem explicar isso aqui. O que eu estava tocando aqui em homenagem ao Paulo Silvino, uma de suas músicas, que é a lenda da piroga de cristal. Piroga é aquela canoa dos índios, cavada no tronco das árvores. E aqui é uma música muito bonita, muito bonita, a respeito desse índio que fez uma piroga com um tronco enorme. E o refrão é exatamente... Era muito grande, ele mantinha, invianizada, com óleo de carnaúba e tudo, era uma beleza. E como é que é o refrão? Como era grande a piroga dele, descendo o rio, correndo pro mar. Bonito. Bonito. De novo, com a música. Vamos lá. Como era grande a piroga dele, descendo o rio, correndo pro mar. Como era grande a piroga dele, descendo o rio, correndo pro mar. Como era grande a piroga dele, descendo o rio, correndo pro mar. Feliz da vida de ver o Flávio aqui, sentadinho. O Flávio tá se recuperando muito bem, né Paulo? Graças a Deus. Milagre, né? Aliás, eu trouxe... Porque quando eu saio na rua, a primeira pergunta das pessoas... Como é que tá o seu filho? As pessoas me perguntam com aquele tom dramático, né? Como é que tá o seu filho? Isso é pra acabar com a carreira de qualquer humorista. É claro. Por que quer dizer, eu passo na rua... Por que quer dizer, o cara vem e... Ô Paulo Silvino, Paulo Silvino. Pô, lá vem o cara queria saber, alguma sacanagem. Ô, a atenção na pessoa muda. Ela fica com aquela cara de nozela. Mano, como é que está o seu filho? Ô Flávio, você faz fisioterapia todo dia? Todo dia. Quantas horas por dia, Paulo? Isso é com ele. Isso é com ele? Quantas horas por dia? Não, isso é com a doutora Madalena Glinardelo. Madalena Glinardelo, levantadora de defunto. A especialidade dela é paciente comatoso. Então, ela acompanhou o coma do Flávio, foram três meses e meio. Botou o Flávio arriba e coisa, graças a Deus, já tá aí e coisa. E ela ainda continua também com o Flávio, mas por uma questão de amizade, né? Ela continua sendo a chefe da equipe. Porque não é paciente mais pra ela. Ela gosta de pegar aquele mesmo que tá... Aquele tubo no nariz, aquela cara de babaca. O quadro é terrível. Mas é aquele tipo de paciente que ela trata. Como ele estava. Flávio, quanto tempo ficou? Três meses e meio. Três meses e meio. Eu costumo dizer o seguinte. O Deus salvou a vida do Flávio. E o doutor Roberto Marinho pagou a conta. Maravilha. Aliás, isso aí... É verdade, é verdade, é verdade mesmo. É, isso é uma coisa que eu acho muito bonita. É, a Globo tem sido muito bacana com a gente, com ele, foi uma... A turma do Boni, você conhece bem a turma, o Mário Lúcio, o Vaz, o Boni, né? Ela foi baseada, sensacional. Eu quero mandar um beijo especial para a turma toda da Globo. É. Eu quero também mandar um beijo, agradecer a presença aqui do Flávio. O Flávio é contratado dele. Contratado da Globo. E eu quero pedir até uma salva de palmas por esse gestão bonito. E todo esse pessoal que acompanhou, que esteve presente ali nesse... É verdade, é verdade. O mestre salvou, que operou na Casa de Saúde em Araruama, o doutor Luiz Carlos Pereira Silva, né? O doutor Mendel Sapunaro, que transportou o Flávio de Cabo Frio para a clínica São Vicente, né? E o doutor Paulo Niamaya Filho, que está acompanhando ele até hoje. O Flávio, você quando foi me ver, a última vez que você foi me ver no Metropolita, no Rio, você ainda estava andando com andador. Agora você já veio de lá até aqui, ainda com dificuldade, mas já sem um andador. É. Por enquanto você ainda usa o recurso de uma bengala. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, já sem um andador. Essa é uma evolução muito lenta. Mas você sente o progresso na melhora do... Se eu não sentisse, eu estaria um louco. Que é uma coisa que... É uma coisa... Uma coisa óbvia, né? Claro. Ô, Paulo... Sim, querido. Eu me lembro que no começo o Flávio era levado para a praia, né? Para tomar sol. Era, e que tinha que levar na cadeira, aquela coisa toda. E você passou por momentos assim, desesperadores. Ah, terrível. Me lembro que eu falei no telefone com você algumas vezes, ainda lá no hospital. Aham. E era uma situação... Mas você nunca perdeu a fé? Não, a gente não pode perder a fé, porque primeiro a gente tem que saber o seguinte. Isso tudo que está aqui, inclusive nós mesmo, nosso corpo e tudo, isso é uma ilusão, né? O Oriente chama isso a grande maia. O que existe mesmo é a essência, esse Deus, essa força cósmica invisível, que se materializa em todas as coisas. Ele é, somos nós, ele é a formiguinha, é o cachorro, ele é tudo. Formiguinha bonitinha. É bonitinha. Enfim, então, essa, essa verdade, essa coisa, esse Deus vivo, né? Porque esse Deus separado do universo, sentado lá no trono, esse cara não acredita nele, não. Esse cara não existe. Existe o Deus que está aqui, esse eu, esse eu aqui, esse eu, esse cada eu de cada pessoa aqui. Esse Deus, esse Deus, ele é feito de eus. Esse eu vivo, o cara que pegou o Flávio no carro, o cara que brigou com o guarda, porque o guarda não queria deixar de tirar do automóvel. Isso está morto, não pode sair. Imagina isso. O primeiro enfermeiro, a enfermeira, enfim. Esse Deus vivo, todas as pessoas que rezaram e todas as religiões. Isso realmente, eu tinha tanta fé, rapaz, tanta certeza que ele ia conseguir. Porque foi tanta gente, foi tanta gente a pedir de todas as religiões. Eu me lembro que ele estava em coma ainda lá em Cabo Frio. Eu sentava no banco, assim, na areia, na praia. Eu ficava olhando para o horizonte e eu ficava discutindo com Deus. Deu o seguinte, olha aqui, ô, seu velho maluco. Porque você é um velho louco. Porque o garoto, bonito, com todo o talento. Eu tenho todos os prêmios, os primeiros trabalhos de novela, contrato com ações, com tanta picareta, com tanta gente má, pela aí, né? E você resolveu, me sacaneava, você resolveu dar uma porrada no meu filho, seu velho louco, discutindo com Deus. Mas você vai ter que curar o meu filho, porque você não tem saída. São milhões e milhões e milhões de pessoas pedindo para que você cure o Flávio. Se você não curar, você vai ficar desmoralizado por causa dessas pessoas. As pessoas vão deixar de acreditar em você. É o melhor negócio para você. Meu filho é conhecido, você faz esse milagre. Vai ser um bom marketing para você. E realmente Deus, naturalmente, na sua infinita bondade. Essa conversa foi, eu acho, muito produtiva. Eu acho que não... Vovô. Ah, e o vovô? Ele acha que o papai, que ele acha, ele não acha, ele tem certeza. Que o papai, que o papai que faleceu em 91... O Silvino Neto. O Silvino Neto, que tem acompanhado ele até hoje. E que o Silvino Neto é que detonou o sucesso dele. E que o Silvino Neto é que conseguiu salvar a volta. Aí você vai começar a chorar, eu também. Eu vou me enrolar. Eu vou me enrolar. Não podemos não ser emocionados. Não podemos não ser emocionados. Está com o olhinho cheio de lágrimas. Ah, ele quer chorar. O Flávio, você assim que acordou do coma, quando saiu do coma, você já começou a reconhecer o seu pai, reconhecer as pessoas ou ainda demorou? Claro. É? É, eu conheci. Eu não conseguia falar com ela. Mas você sabia que estava ali já presente. Sim. E ele queria saber o que aconteceu comigo. Porque na cabeça eu disse assim, porra. Oh, pai. Eu dormi bom e acordei toda hora, toda hora perguntava o que aconteceu comigo. Você perguntava? É. Não é, pai. Claro. Toda hora perguntava. É, o que que eu... Para enfermeiro, para enfermeiro, para todo mundo. Eu dormi bom, acordei fodido. É. Eu dormi bom. Eu dormi bom. Bracinha. Bracinha. Ô, ô, ô. Opa. Puxou ao pai. Ai, como era a gré. E ao avô, né? Ah, o papai também. Ô, Paulo. É. Aqui o nome do CD é Arregaçando Tudo, né? É. É um CD que é... Parte 2. É. O Escracho Final. É. É um CD quase tão maluco quanto o Paulo Silvino, né? Um pouquinho mais maluco porque tem a junção do Paulo Silvino com o Silvino Neto. Claro. O papai que gostava muito dessa sacanagem também. É. Ao mesmo tempo, tem coisas belíssimas. Ele entra, ele vai cantar aqui na cancha, vocês vão ver que ele tem uma voz, bom, tem uma voz de barítono extraordinária, maravilhosa, poderia ter feito, além da carreira de humorista brilhante que ele tem, poderia ter feito uma brilhante carreira como cantor, porque sem favor nenhum, tem uma voz muito bonita. Então, de repente, é engraçado, tem até aquela música que você não vai cantar aqui, por favor, que é a música do... No terreiro do pai Arranca-Prega. É, do terreiro do pai Arranca-Prega. É, mas que começa... É, é, muito bonita. Começa, você tá ali elevado, é uma música muito bonita e tal, de repente... O que se diz, porque é uma música de Umbanda, né? É uma música de Umbanda, as coisas que se diz, a vida é o eu sem tempo e mil formas a se olhar, né? É, e depois, então, muda por esse ponto dele. Porque aí, no final, o Baixa, quer dizer, como todo terreiro de Umbanda, os Umbandistas vão compreender perfeitamente isso. Quer dizer, sempre no meio da sessão, às vezes, às vezes, baixa sempre um espírito galhofeiro. É um enxuco dizendo besteira, dizendo palavrão. É o que acontece no disco. Depois que toda aquela beleza, acho que tem um pouco, eu digo, é verdade. É, exatamente. Que vocês vão ter que comprar o disco pra ouvir. Porque não dá pra cantar aqui. Eu vou dizer, o enredo, eu posso contar o enredo dessa história, porque que acontece com o pai, com esse caboclo aqui? Claro, claro. Era um sujeito que era muito feio e ele não conseguia transar com ninguém. Então, ele inventou que baixam um caboclo nele, pedindo pras yaôs todas transarem com ele. O que que esse pai quer agora? Calcinha riada, bundinha de fora. Por aí a porta, por aí a porta. Bom, e na segunda parte, na segunda parte do CD, tem um material pirata, proibido e marginal, underground, do Silvino Neto. Silvino Neto, além de ter sido um dos maiores humoristas da rádio brasileira, né, foi também o vereador mais votado do Rio de Janeiro. Em 1950. Foi aí que surgiu essa ideia dele. Porque o papai, que foi, vamos dizer assim, o grande, o grande humorista da rádio, na década de 40, né, ele foi muitas vezes preso pela ditadura do Getúlio. Não por sacanagem, coisa de obscenidade. Ele era preso por censura política. Mandava o programa pra censura, o programa vinha todo cortado, ele pegava o programa e lia aquilo, como se tivesse corte nenhum, já saía dali preso. E chegava lá na delegacia, ele dizia, eu tô incomunicável? Não, não, posso ligar pra casa? Pode. Aí ligava pro palácio do catete e avisava, olha aí, avisa o Getúlio aí que eu tô em cama. E o palácio mandava uma ordem pra soltar o papai. Isso aconteceu N vezes. Quando ele foi eleito vereador mais votado em 1950, com a imunidade parlamentar, eu me lembro que eu tinha 11 anos de idade, ele me pegou e falou, eu vou pra rádio hoje que eu vou sacanear a censura. Ele gravou essas histórias de sacanagem aí, botou numa fita, mandou pro chefe da censura na época, com requerimento, dizendo, olha aqui, tem um sujeito aí imitando as vozes dos meus personagens, inclusive a minha voz mesmo, gravando essas barbaridades. De modo que eu gostaria que vocês fizessem uma investigação pra prender esse cara. 15 dias depois, ele ligou pra saber o resultado, disse, olha, o chefe da censura, isso tá todo ok, estão investigando. Agora, pediu pra você mandar mais uma meia dúzia de fitas dessas, tem uns amigos dele também que querem fazer investigação. E o papai nunca ganhou dinheiro com isso, não, nunca. Depois, com a morte dele, a viúva do meu pai, a segunda mulher dele, que eu costumo até chamar de minha mãe número 2, a dona Fernanda Sérgio, ele disse, olha aqui meu filho, eu achei na gaveta dos seus pais umas coisas aqui, e entre elas estava um rolo de fita. E eu levei pro estúdio pra saber o que era, porque era aquela fita, era um pé que só cabia em estúdio. E era uma história sacanagem. Ele disse, ah, não, peraí, eu vou pegar e vou juntar tudo isso, e vou botar no CD. Que agora não tem mais censura, tudo bem. Ah, é? É claro. Só tem no Rio de Janeiro, eu posso dizer aonde tem? Eu tô aqui, é produção independente, e eu tô sendo vendedor de disco, eu tô sendo o divulgador, eu tô sendo tudo. Só tem pra vender no Rio de Janeiro? No Rio ainda. Eu estou já negociando aqui em São Paulo, mas no Rio de Janeiro. Posso dizer aonde é que tem? Tem no Freeway, tem no Aqui Disque, tem no Music Store, tem no Porto. Prodisc, e tem na Motodisco. Que o rapaz da Motodisco, o Quinho, lhe mandou esse presente aqui. Ah, muito obrigado. Ouviu? Veja bem aqui. Pode abrir? Pode, é pra você abrir. Ah! Isso é uma raridade. É uma raridade. É uma raridade. Olha aqui. Olha só aqui o... O Quinho, da Motodisco, te mandou de presente. Obrigado, querido. Obrigado. É um CD da Norminha. É um LP da Norminha. É um CD, um LP, um LP da Norminha. Atrás tá o Irã, o Irã ali. Tá aqui, ó, a Norminha, a Motodisco. Até porque eu não tinha mais, eu não tinha mais. Pois é, tá aí, olha aí. Tá aí, que indicatória. Muito obrigado. Meu Deus, como eu era gordo. Impressionante. Você ficou mais lindinho. Bom, eu conversei aqui com meu amigo Paulo Silvino, Flavinho, meu amigo Flavinho, meu sobrinho. Sobrinho Flavinho. E gostei demais, foi um prazer imenso de ver que você tá se recuperando. É um trabalho difícil, é uma luta muito difícil, mas graças a Deus tá dando bons resultados. Quero agradecer de novo a todo o pessoal da Globo. Senhor João, um detalhe. Eu fiz questão na minha primeira entrevista dar pra você. Obrigado, querido. Tá certo. Obrigado mesmo pelo teu carinho. Não, e eu posso avisar também? Olha aqui, gente, com todo respeito aos outros programas, não tem nós. Não tem nós. Ele não pode ir, porque ele é da Globo. Ele veio hoje, seu programa. É, eu quero agradecer de novo o carinho da Globo. Ele não pode mesmo, não pode. Ele não vai em nenhum lugar. Mas eu fiz questão de trazer no seu programa pro pessoal. Como é que está o seu filho? Tá vendo? Pô, pra ver se dá uma aliviada. Compre o meu disco aí, bota o meu show, que é aquela sacanagem. Bem, tem outra coisa, pô. Já tá bem, mas graças a Deus já tá comendo todo mundo, mas beleza. Gente, e no final do programa de hoje, vocês vão ver o Silvino cantando um belíssimo bolero na canja do Jô, com essa voz privilegiada que ele tem. Obrigado pela presença de vocês, daqui a pouco a gente volta. Obrigado.